E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. Eu desejo a todos vocês um feliz 2024, tá? E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a mais recente atualização do Windows 10 da Microsoft, tá pessoal? Vamos ver aqui o espaço em disco e também o desempenho de uma ISO, né? Normal, tá? Sem otimização, só otimização feita de fábrica, tá? Então o espaço, aqui no caso, consumo de memórias, tá? 1 GB e 500 MB já consumindo. E processos, 71 processos, tá? Nesse momento, tá? Se você quiser um suporte a mais, escolhe a versão IoT Enterprise. Provavelmente elas têm mais suporte, né? Se eu não estiver confundindo com as LTSS, né? E também tem um suporte até 2030, né? Se salve engano, né? Então a gente vai ver aqui, pessoal, o espaço em disco de uma ISO que não foi modificada, que é pra você modificar e deixar do seu jeito, tá? Então 19 GB, tá? O arquivo de instalação é o SD, tá? Diferente do install.i, esse aqui é install.i, esse aqui é install.i e tamanho da ISO é de 4 GB. Tá, pessoal? Agora vamos para os finalmentes, né? A gente vai ver agora. Que versão é essa, tá? Vamos ver aqui. Teclado, Windows mais R, me ajuda aí. Teclado hoje... Deu um probleminha aqui, mas tá funcionando. É a versão A22H2. E a build aqui é 19.045. Totalização 3.8.0.3. Windows 10 Pro que eu escolhi, tá, pessoal? Então, família, vamos agora falar sobre, né? Sobre essa atualização, os detalhes e a Microsoft, né? Eu vou deixar aí na tela pra vocês. 12 de dezembro, atualização de 2023. O KB S5033372. E o sistema operacional que teve atualização foi a 19.000, a build, né? 19.044, 3803 e 19.045, 3803, tá, pessoal? É a ISO que a gente tá apresentando pra vocês aqui. 19.045, 3803. Então, a gente diz aqui, né? Que foi a data de lançamento, dia 12 de dezembro de 2023, recentemente. E tem aqui um importante aqui do dia 16 de dezembro de 2023. Um aviso falando sobre devido às operações mínimas durante as férias ocidentais E o próximo ano novo, não haverá a versão prévia de não segurança para... Não haverá uma versão prévia de não segurança para o mês de dezembro de 2023. Haverá uma versão mensal de segurança para dezembro de 2023. A manutenção mensal normal para versões de pré-visualização de segurança E não de segurança será retomada em janeiro de 2024. Então, são as cumulativas, né? Diferente das de segurança, tá certo? Ou, né? Isso aí. Então, pessoal, aqui é 11, 17, 10 de... Provavelmente é que eu acredito eu que é... Essa data aqui está um pouco confusa, né? É, isso aqui... É, está difícil de entender aqui, viu, pessoal? Bom, eu tenho que entender que é 2020, né? Então, pessoal, são as únicas coisas aqui, né? Vamos em destaque, tá? Destaques. Essa atualização resolve o problema de segurança. Então, é de segurança atualização para o seu sistema operacional Windows, tá? E aqui fala sobre aprimoramentos. Observação para exibir a lista de problemas resolvidos. Clique ou toque no nome do sistema operacional para expandir a seção dobrável, tá? E... Aqui são os detalhezinhos, né? Em 2010, versão 22H2. Em 2010, a questão das edições, falando, né? São sete edições, pessoal. Essa daqui que está sendo disponibilizada para vocês no site, né? Aqui fala sobre em 2010, atualização de manutenção, 3745, 377, isso aqui já é outra coisa, né? Então, é isso, pessoal. Atualização de segurança. E agora, nesse mês de janeiro, vamos aguardar a próxima atualização. Então, essa atualização somente de segurança, tá? Então, se vocês quiserem, está aí para vocês a atualização. Valeu, pessoal! E aí, só vou dar uma checada aqui. Você tem algo diferente aqui no Dark, né? Os temas, aliás, nos temas, né? Para ver se tem algo diferente. A gente vai aqui em personalizar. Então, tá aí uma ISO aí, pessoal, completa para vocês. Mesmo otimizar. Tem vídeos aqui no canal de otimização. Você pode usar o PIT+, entendeu? Então, os temas aqui só tem esses dois mesmo, né? Estou vendo aqui. O claro e o dark, que já estamos usando. Então, esse foi o nosso vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, deixe o like, compartilhe com seus amigos. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. Um grande abraço e valeu!